Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 4 ideias de capas que vocês podem usar tanto pra trabalhos escolares, quanto pra bullet journal e também pra divisórias de matérias e tudo mais Quero pedir pra vocês deixarem o like no vídeo, esse vídeo batendo 15 mil likes eu gravo mais um vídeo como esse pra vocês e também quero lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal estamos rumo aos 1 milhão de inscritos gente, vamos logo bater essa meta quanto com a participação de vocês, se inscrevam e bora começar esse vídeo Música Música E nessa primeira capa eu comecei escrevendo a palavra trabalho com letra cursiva e usei aquela teligrafia que eu já ensinei pra vocês tem vídeo aqui no card mostrando pra vocês como fazer caso vocês tenham dúvidas mas basicamente vocês vão engrossar todas as partes da letra onde a caneta faz o movimento para baixo se tiverem dúvidas assistam aquele vídeo que vai ajudar vocês e vocês podem fazer essa capa usando o material que vocês tiverem as cores que vocês quiserem soltem a criatividade não se prendam a materiais e coisas desse tipo e embaixo eu decidi fazer a palavra arte porque era menorzinha e cabia certinho ali naquelas polaroides que eu desenhei e também como vocês podem ver eu tô fazendo as capas no tamanho A5 porque pra mim é mais prático e mais rápido pra conseguir mostrar o exemplo pra vocês mas se vocês preferirem vocês façam no papel A4 enfim, no tamanho que vocês quiserem e esse alfabeto que eu escrevi a palavra arte ele tá meio diferentão mas eu tenho uma super dica pra vocês que querem aprender também vários outros tipos de alfabeto ou também querem aprender a fazer brush lettering eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma postila de uma amiga minha muito incrível pra que vocês possam aprender esses alfabetos e várias outras dicas e também tem um cupom de desconto pra vocês, tá? então tá tudo linkado aqui embaixo e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 At least it was worth a try E mais uma vez você vai usar a técnica da falsicaligrafia Porém ao invés de você preencher ela toda de preto Você vai preencher com alguma cor que você mais gostar Eu decidi fazer tudo roxinho E como vocês podem ver Eu não pinto toda a letra Deixo aquele espacinho e branco Que fica como se fosse um reflexo E fica muito bonitinho Agora uma pausa rápida Pra vocês verem o terror que tava de trovoada Aqui na minha casa No dia que eu tava gravando esse vídeo Sério, fiquei com medo Cara, sem mentira a janela chegou a tremer Tá tremendo a janela Vida tá tremendo tudo E depois no final vocês vão desenhar vários cristais Inspirem-se nesses que eu tô mostrando pra vocês Parecem difíceis, mas não são É muito fácil de desenhar Depois é só colorir como vocês mais gostarem E pronto Tchau 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 Agora nessa última capa Vocês vão desenhar uma fita Dessas de música Dos anos 90 Eu decidi colorir a minha Toda de preto Com essa caneta maravilhosa Da Posca Que não atravessa pro outro lado É impressionante, gente Mas se vocês preferirem Pra não atravessar pro outro lado Vocês também podem colorir Com lápis de cor É melhor alternativa E dá super certo também Então é só fazer todos os detalhes da fita Depois escrever o título Eu decidi colocar uma parte do título Dentro da fita ali Como se fosse um manuscrito mesmo Depois fiz vários outros detalhes Aí na capa E finalmente Ela estará pronta Tchau 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 E esse é o vídeo de hoje Eu coloquei nas capas São só exemplos Então usem elas como vocês quiserem Escrevam o que vocês quiserem A inspiração tá aí E agora é com vocês Beleza? E é isso Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo